Subgráficos no Toetip, né? Vamos ver como é que a gente faz isso aqui no Clicksense SaaS. É uma novidade que foi lançada agora, tá bom? Eu lembro que eu até tinha comentado em alguns vídeos que iria estar disponibilizando essa extensão aqui, mas a Clicks já implementou de forma padrão, então vamos estar utilizando o padrão aqui. Acho que não tem nenhum motivo por que eu fazer a extensão, né? A ideia era construir um painelzinho, até um mini painel com mais de um gráfico, mas eu acho que essa implementação vai cair aí em projetos futuros. Então, vamos deixar a Clicks fazer isso oficialmente, tá? Vamos ver como é que a gente coloca aqui esse Toetip de gráfico. Quando a gente coloca o mouse em cima, como se fosse um subgráfico, ele se abre filtrado nessa dimensão que a gente está com o mouse em cima, tá bom? Aí, mostrando aqui as dimensões desse gráfico em cima dessa dimensão, no caso aqui é a Titanium, por exemplo, que eu estou com o mouse em cima, ele mostra essa informação no subgráfico. Vamos ver como é que a gente faz isso, tá? Clica aqui em Editar, você tem o seu gráfico. O que você precisa fazer? É só você criar um gráfico, adicionar ele a um item mestre. Então, vamos estar criando aqui um Google Gráfico, vou estar abrindo aqui a pasta, vou estar vindo em Gráficos, e vou estar criando um gráfico aqui, um gráfico de mapa árvore, por exemplo, tá? Dentro desse gráfico de mapa árvore, o que eu preciso colocar aqui? O que eu quero colocar? Vou colocar os meus, deixa eu ver o que eu tenho aqui, parcelamento ou semestre. Vou colocar essa informação de semestre e vou colocar aqui como medida a soma de valor. Então, eu tenho aqui os meus semestres e a soma de valor. O que eu preciso fazer? Aqui, colocar um título ou não é opcional, tá? Vou estar colocando um título, vou clicar com o botão direito aqui e adicionar ao item mestre. Ele vai me chamar semestre. Tudo bem? No gráfico que eu quero exibir ele como Toachip, eu vou clicar aqui na minha nova pasta, nesse gráfico aqui, e eu vou vir na opção de Toachip aqui em aparência. Lá embaixo, eu tenho... Eu tenho essa opção aqui, ó. Dica de ferramenta, que é o Toachip. Em inglês eu acho que está escrito Toachip. Vou tirar aqui esse tick. Vou descer. A gente tem aqui, ó, medidas, que dá para colocar. Tinha o imagens e agora entrou o gráfico. Essa parte gráfico aqui é novidade. Você clica aqui em adicionar gráfico e seleciona o seu gráfico de item mestre. No caso aqui, o semestre que a gente acabou de criar. Por enquanto, por enquanto, só dá para adicionar um gráfico. Mas eu acredito que em melhorias futuras, dará para adicionar mais. Talvez não faça tanto sentido também adicionar um mini painel, só porque você vai ter mais informações de uma dimensão específica. Nesse caso, seria mais fácil ir até o painel com o filtro aplicado. Então tá, vamos clicar aqui em concluir. E a gente tem aqui, ó, tá vendo? Ele abre o gráfico de mapa árvore só com as informações em relação à dimensão que eu estou selecionando. Observe que o mapa árvore, ele não foi uma boa ideia. Por quê? Os números, eles nem estão aparecendo por causa do tamanho que o gráfico aparece. Ele fica aqui reduzido. Na verdade, eu acho que eu não coloquei aqui nessa expressão. Deixa eu ver aqui. Ah, eu nem coloquei. Vamos ver. Porque senão, você fica com a informação de semestre, só que não tem outra informação para olhar, né? Só o tamanho aqui. Nesse caso, ó, como tem muitos iguais, ele não quer me dizer nada. Então, consegui colocar o rótulo. Eu não coloquei nem cores, né, para diferenciar o tamanho. Então, só com os títulos, ele realmente não quer me dizer nada. Então, vou colocar aqui o mouse. Agora sim, a gente tem os tamanhos aqui com os valores por cada semestre, por causa da half do ano. Tá bom? Essa implementação foi feita agora, né? O vídeo foi para o ar ontem. Deixa eu ver aqui. 19 de 10 de 2021 foi para o ar hoje, eu acho. E provavelmente, na versão de novembro de 2021, na versão desktop e enterprise, vocês também já vão ter essa funcionalidade. Então, não é algo que precisa se desesperar, porque já está aí, né? Já passamos metade do mês, tá bom? Então, é isso aí.